E aí, seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal Updance. Hoje eu tô aqui pra ensinar você a dançar poderoso chefão. Música aí, ó. Um clássico, né, do rock. Com uma versão aí mais eletrônica, com batidinha, enfim, ficou gostosinho demais de dançar. E eu vou fazer aqui com vocês agora o passo pra vocês se jogarem. A gente vai começar, ó, posição, mentira, abre a perna. A gente vai começar, ó, braço direita, esquerda. Eu empurro, ok? Direita, esquerda e vai jogando pra cima. Um, dois, três. E volta. Um, dois, um, dois, três. Levanta o copo e joga, joga, joga. Levanta o copo e joga, joga, joga. Fechou? Daqui, já pega o refrão que a gente vai utilizar isso muito na música, tá bem? Tem dois, vamos dizer, dois refrões aí. Um cantado e um de mais batida. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, ó, tiuca, bate na perna, tapinha, pegou e vou rebolando pra virar. E aí eu vou repetir nessa sequência. Então, vamos focar aqui nessa sequência que quando a gente for rebolar e virando é só a gente rebolar e virar. Mas eu vou fazer de frente aqui pra vocês visualizarem melhor, tá bem? Então, eu tô aqui, ó, ó, tiuca, colo, palma, pega. Tiuca, colo, palma, pega. Tiuca, colo, palma, pega. Tiuca, colo, palma, pega. Na hora que chega no pega, eu rebolo e viro. Então, eu vou fazer. Tiuca, colo, palma, pega. Vira, vira, vira. Tiuca, colo, palma, pega. Vira, vira, vira. Ei, tiuca, colo, palma, pega. Vira, vira, vira. Ei, tiuca, colo, palma, pega. Vira, 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 vira. Na primeira parte da música Como ela é a primeira mais lenta Não tem um eletrônico Eu faço o primeiro para a câmera E viro de uma vez lá para trás Faço uma vez aqui E volto para frente Daí que vai vir a batida Na hora que vier a batida Eu vou fazendo ele mais pequenininho Primeiro para cá Para trás Para o outro E eu volto Tranquilo? Fechou? Daí a gente vem para o solinho Então eu vou fazer a ondinha Para o lado Para o outro Aponto e vai dois Um Dois Aqui ó Ponta de pé para dentro Ponta de pé para fora Mão no joelho E ó Quebra esse quadril Quebrar Extensão Flexão Abre o peito Fecha o peito Ok? Eu vou juntar tudo Um Dois Três Quatro Fechou? Daí que juntou Dando um soquinho Igual eu fiz aqui no início Um Um E joga dois Ficou? Soquinho Descendo Devagarinho Cuidado Cheguei Chegou aqui ó Só faz uma tchukinha Malandra E vira lá para trás E prepara Aqui eu vou quebrar Mais uma vez Igual eu falei para vocês agora E a minha ponta do pé vai para dentro Para fora Para dentro Para fora Eu quebro Um Dois Três Quatro Fica Perna direita Mão As duas mãos Joelho esquerdo E perna direita Vai rebolando E jogando para trás Até eu chegar Aqui A frente para vocês Vamos de novo Um Dois Aponta Aponta E fica Um Dois Três E Um Dois Três Quatro Fica 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 Para E joga Um Dois Três Quatro E volta Cinco Seis Sete Oito Chegou Solinho Estourado Eletrônico Somente perna direita Frente Lado Atrás Lado Frente Alado Trás Ficou Eu faço duas vezes Frente Lado Aqui é a posição normal Então eu vou pensar Que eu marco frente Lado Atrás E volto para a posição normal Só que eu repito duas vezes Então eu vou fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E troca Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Amarelinha Quem já pulou aí Amarelinha Amarelinha não O povo tinha umas coisas Que o povo fazia Assim Nunca sei o nome Dessa brincadeira Mas não é amarelinha não Da minha época também não Acho que é mais antiga Essa galera está mais antiga E eu quero saber esse nome Qual é o nome Dessa brincadeira Que o povo ficava só assim Que eu já vi Mas não sei qual é a brincadeira Mas aí é que a gente vai fazer Começar a pular Com a perna direita Na frente Então eu vou fazer Um Cruza Abriu Direita atrás Abriu E aí eu cruzo E giro E rebola E vou repetir Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás E troca Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás Pula Um Dois Três Quatro Cruza Giro Rebola 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 E aí eu venho Lá No início Ok? A música repete novamente Inteirinha Quem tiver dificuldade Volta no vídeo Para assistir onde está O trechinho aí Repete O bom de ter aqui Na internet Que dá para repetir E Quem já conseguiu Compreender Ou quer entender melhor Sentir isso na música Tem aqui no canal Essa mesma música Denominada Como versão light Ela está em slow motion Para a gente Fazer ela Bem devagarinho Porque a música Ela faz assim Tch tch tcha Tch Tch Enfim Ela está mais lenta E aí vocês vão Conseguir Fazendo isso Na hora que vocês Memorizarem isso Vocês vão da coreografia, ok? espero vocês então aqui junto comigo na versão light e é isso, até mais e eu fui